E falow, beleza, falow, esse vídeo vai ser de canal E bom, gente, estamos aqui para um vídeo aqui de não assistir a release, como vocês estão vendo aqui Um vídeo, esse vídeo aqui vai ser, é um vídeo de, de Pokémon Square se abandonou, sim O conteúdo original, né, ninguém nunca fez conteúdo, né Então, gente, já deixa seu like, inscreve no canal E só se ouvir um barulho, desculpa a casa que está chovendo hoje Mas é isso, gente, e vamos lá, então Começando aqui com o Primeape Esse aqui é tipo um Anção Rosa, o cara aqui não foi muito bem abandonado Só que ele foi deixado ainda menos por o S Só que eu não confio muito que o S vai pegar de volta Então, esse Pokémon é um disputador, como vocês sabem, evolução do Monkey E ele foi apresentado, o S capturei no episódio que o Que eu não lembro o nome, só que eu sei que o Que o Primeape foi lá e roubou o boné do S O Monkey, na verdade, roubou o boné do S Então, esse foi o episódio que eu tenho que pegar E o que aconteceu no final é que o É que o É que o S capturou o Primeape Então, no episódio seguinte Teve a batalha um pouquinho muito pro lutador E quem investiu foi o S e o seu Primeape E então, esse cara aqui, ó Um pouco aqui Esse cara aqui ofereceu o Pra treinar o Primeape Aí, então, o S decidiu descer E, então, os dois se despediram E vamos pro próximo O próximo é o Pijote Ele capturou lá nos primeiros episódios do anime O segundo é o Comando S Que depois, então, lá Depois da Elite 4 Apareceu um bando de Furious Spear O mesmo do primeiro episódio de Pokémon Que queriam atacar o S Aí, então, depois disso Aí, depois disso, então Eles voltaram Lá no final do anime E aí, então Eles voltaram Tentando derrotar vários Pijas e Pijotos Aí, então, ele foi lá E derrotou E evoluiu o Pijote O Pijote pra Pijote Aí, então, ele abandonou E disse que depois das Isla de Aranjas Ele ia pegar de volta Só que até agora Não temo nada E vamos pro próximo Se esse aqui não estivesse na lista Mano Eu, obviamente, ia botar esse aqui na lista Porque eu quase sonhei no episódio dele O Butterfree foi um Pokémon que Que amou demais É Esse mente ficou com uma Butterfree rosa Ele ficou com uma Butterfree rosa Ele foi capturado lá no episódio Nos primeiros episódios Foi capturado pelo S E E depois, então, foi abandonar E depois ele foi pra Metapod Depois foi para o Butterfree Aí, então Então, depois Aí, depois, então Ele se apaixonou Por um outro Pokémon Sim Ele se apaixonou por uma Butterfree Como é que chama? Uma Butterfree rosa E aí, então, os dois ficaram juntos E os dois foram embora É Esse aí é o exemplo de quem amou demais E vamos pro próximo O Trollsard foi um Pokémon que pouca gente sabe que o Trollsard abandonou Só que ele abandonou sim Como assim, ele abandonou É simples Caso que o S Descobre de ser inano Mesmo Nada de dizer que foi o mesmo caso do Do Primeape O S não abandonou Ele pode pegar de volta o Trollsard Só que, então Ele deixou o Trollsard embora Então Então Se vocês Olharam o anime Você sabe que O S capturou depois do Nether Mist O Trolls Então evoluiu O Fichar Mil No episódio do Executor E no episódio do Dos fósseis Evoluiu pra Trollsard E aí, então Depois Então, no episódio Da ilha do Trollsard Se não me engano O S foi lá E abandonou O Trollsard E aí, então Aconteceu isso E aí Só que Então No novo Ele voltou Sim, ele voltou E é isso E vamos Próximo Ele foi um Pokémon Que pouca gente Bota na lista Só que eu decidi Botar Porque o O Aipon Eu considero Ele um Pokémon Abandonado Por causa de um motivo Ele basicamente Foi abandonado Ele foi Trocado Pelo S Ou seja O S Trocou ele E pegou o Basil E aí, então Depois de Trollsard Ele foi abandonado Ele foi Ele foi abandonado Eu vou limpar A Aipon E aí, então Eu decidi botar ele Por causa que pouca gente Botava E vamos Proximo Pokémon Aqui, então Lá Um Pokémon Um Pokémon Que se capturou Nas Ilhas Laranjas E depois disso O S Foi lá E decidiu E Então Ele tava sendo Massacrado Por uns Cara do mal Lá E então Então O S Foi lá E ajudou Ele E depois O Lapras Quis ficar com S Depois de tudo isso O O Lapras Ficou Foi junto Foi junto Com essa Nas Ilhas Laranjas E depois Foi abandonado Pra continuar Com a família Dele E é isso Vamos O próximo Se esse Pokémon Não estivesse aqui Você ia me Estregar Tanto Mais Tanto Que Que eu sei Que eu sei Que Que vocês Vão Dar Deslikes Todos Nos meus Vídeos Então Tá Aqui Squirrel O Squirrel Foi abandonado Por enquanto O Graninza Tá Aqui Caso Que ele Foi abandonado Na Liga De Carlos Primeiro Pokémon Quase Capturou Em Carlos Foi Graninza Que Podendo Até Basicamente Mega Evoluir Virar Essa Graninza E Então Então Ele abandonou Pra ficar Com o Zilgard Lá Defendendo A região De De Carlos E foi E foi Isso Mas Então Foi Isso Se gostou Deixe Deixe Like E Se é novo Por aqui Se inscreve No canal E Foi Isso Falou